SBT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua, oferecimento tropical multiloja, tudo para você brilhar na folia, Nissan Tropical, quem testa compra Nissan, Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas, quem tem consciência tira 10 nesse carnaval. Nossa equipe foi às ruas para verificar se as pessoas sabem o que é a mononucleose. Você sabe o que é mononucleose? Não. Não, nunca tinha ouvido falar. E você, já ouviu falar nessa doença? Sabe como ela é transmitida? Esta especialista explica. A mononucleose é popularmente conhecida como a doença do beijo. Ela se dá por um vírus, que se chama Epstein-Barr, ativo no usuário. E quando a gente tem um contato com uma pessoa que não teve uma infecção pelo Epstein-Barr e por algum efeito ela tem uma imunidade baixa, ela acaba desenvolvendo através da saliva. Nessa época das festas de carnaval, a doença do beijo acaba tendo um crescimento no número de casos. E para os foliões brincarem com segurança, é preciso que fiquem atentos quanto às formas de prevenção. E para saber se você já teve ou está com mononucleose, os sintomas da doença do beijo são dor de garganta, fadiga, inchaço dos glânglios linfáticos, tosse, perda de apetite e, em casos mais raros, inflamação do fígado e até uma hipertrofia do baço. Para a doença do beijo, não existe um remédio específico. O tratamento é feito com antitérmicos, antialérgicos, anti-inflamatórios e bastante repouso. Porém, como os sintomas são bem parecidos com os de outras doenças, é preciso procurar um médico para poder receber o diagnóstico correto. SBT Amazonas Folia. Bebem Tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval.